O que é que estás aqui a concorrer ao Ídolos? Porque tive vários convites de várias pessoas a dizer, vá, por favor, vai aos Ídolos, porque tu cantas bem. Mas tu queres? Eu quero, claro. E achas que tens tudo para conseguir ser o Ídolo de Portugal? Acho que sim. Não me falta atitude, pelo menos. Atitude, voz. Também. Tens isso tudo? Espero bem que sim. E o que é que vieste cantar? O que é que tens para cantar hoje? Tenho Maria Betânia. Maria Betânia? Sim. Eu sei que não tem nada a ver com o meu visual hoje. Não, mas é engraçado. E tens mais... Tenho Maria Betânia e tenho também Frank Sinatra. Frank Sinatra? Então canta lá Frank Sinatra para começar. And now the end is near, and so I face the final curtain, my friends, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain, I've lived a life this full, I've traveled each, on every highway. Tire lá os oxos, ó Diogo. Vai lá, mano. Com licença. Pode ser, não é? Obrigado. Ok. Põe os oxos nervosos, rapaz. Estás nervoso, pá? É normal, é o princípio. Quando perco nervoso, diz-me que é pior. Tom, dança que é para... É pior ou é melhor? É melhor, também. Ah. Conta lá, Maria Betânia dançada. Ah, infinito delírio chamado desejo, essa fome de arfados e beijos, essa sede incessante de amor. Ah, essa luta de corpos suados, tremendos e apaixonados, gemendo na ansia de tanto se der. E o que mais importa é manter essa chama até quando eu não mais puder. E a mim não me importa nem mesmo se Deus não quiser. Olha, estás a ver? Para que és especialista. Soltaste e percebeu-se o que cantaste. Estás feliz? Não era só Jajão. Não era? Oh. Estás por um para outra. Eu conheço esta, agora já a conheço. Se dançar comigo. Eu? Pois, sim. É, pá. Dançar o quê? O Jajão. Isto do Jajão, vai lá. Mas explica-me lá o que é que é o Jajão. O Jajão? Uma música. Mas é... É Kizomba. Ah, não. É, pá, Maria Juana. Achas que eu sei dançar Kizomba? Eu dou só o passo básico consigo. Eu não sei dançar. Mas como é que toca? A música que toca? Eu canto. Ao mesmo tempo que dança. Olha o gesto técnico. Desculpa-me. Eu não sei dançar Kizomba, juro-vos. Eu vou dar para a sério. Isto vai ser uma vergonha. Um, dois, três e quatro. Sim, pá, passei. Ela sabe. Um, dois, três e quatro e quatro. Mas tens de cantar. Isto aqui é para cantar. Agora, e vais cantar o quê? Jajão. O tal? Era só o Jajão quando te dizias que eu sou teu único amor, baby. Era só o Jajão quando te dizias que eu seria sempre a minha, baby. Era só o Jajão quando dizias que me adoras, que me adoras, baby. Era só o Jajão quando te pedias só a minha mão. E o que faço eu se não tenho o teu carinho? Eu que faço eu se não tenho o teu beijinho? Ficava-te o dia todo, ó, Diogo. É, todo é. Ficava-te o dia todo. Obrigada. Muito bem. A menina também não teve nada mal. Não, não. Não, não. Mas vou-vos dizer, foi a primeira vez que eu dancei assim. Sisteu. Uma grande intervenção. Olha, tu és muito engraçado. Obrigada. Gostaste de dançar? Não. Gostava de aprender. Não sei qualquer coisa interessante. Podes, podes. Olha, Diogo, tu és altamente irritante. Porque vieste com essa roupa, com esses óculos, com esse boné armado em cromo e tu tens uma boa voz. Estou bem. Mas és entertainer ou és... Faz parte da minha vida alegrar as pessoas. Isso quer dizer o quê? Consegui pôr um sorriso na cara quando muitas vezes o que nos apetece é chorar. Por exemplo. Ah, não és muito novo para isso, pá. Acho que não. Depois tu és à tua volta até a se chorar. A idade se de nos definir-se como pessoas, acho que muitos de nós éramos mais crianças. Deixa-me dar chamantar pela o quê? Não é isso. É verdade. Tu és muito querido. Obrigado. Tu és fixe, pá. Caralho, cá vai. Ah, desculpa, acaba. Oh, oh, oh. Estás-me a irritar, meu, porque tu cantas bem. Não é isso, tu cantas bem. Estás aqui armado em poeta e cromo. Querias elogiar mais o senhor ou só o facto de teres dançado com ele... Adorei dançar contigo. Acho que és muito querido, és muito simpático. Mas acho que... Acho que não és exatamente aquilo que nós estamos à procura. Mas diverti-me imenso contigo, obrigada. Então eu vou dizer uma coisa. Se calhar não és aquilo que a Maria João está à procura. Esta coisa dos cromos, dos geeks, do não sei o quê, às vezes passa-nos rasteiras aqui, porque tu provavelmente és muito mais interessante do que aquilo que parece. Ou do que aquilo que tu pensas. Tu pensares que vinhas aqui a ir fazer rir a malta e não sei o quê. Portanto, eu até te posso dizer, para mim, eu dou-te um simpático a te obrigar a vir cá fazer isto a sério. Percebes? Tira lá o bom, não é, da cabeça. Com licença. Estás a me quitar, mas tu tens talento e tens voz. Obrigado. E deixa-te de parvoices e de ser entertainer se queres ser músico e se queres ser artista. Mas tu queres ser? Quero, muito. Mas tens a certeza? Tu vinhas aqui, tipo, por ser do cromo e tal, como a aparecer. Vinha porque eu pensava que não ia passar. Desde aqui ser famoso e não passaste. Não passaste. Não, sim, porque pensei logo, eu não vou passar, logo de início. Então vou fazer de palhaça, é isso? Então vou-me divertir e vou divertir as pessoas. E foi mais nesse sentido. Tudo isso, pá. Estás a sacrificar o talento para divertir as pessoas. Isso tem um nome, meu caro. Não vais escutar da palavra, chama-se covardia. Ou seja, tens o caminho mais difícil e vais pelo mais fácil, não é? Portanto, não me irrites mais. No meu lado é assim. Obrigado. Já passaste, pá. Estava lá. Não, agora doeste, doeste. Não se lixavam, se nos casaram com ele. E ias lhe dar um sinal. Ele é que vem aqui brincar com ele. Espera aí, mas viz lá onde eu, o que é que ias lhe fazer? Mesmo. Ias lhe dar um sinal, não? Muito obrigado. Ias lhe dar um sinal, não? Obrigada. Não merece um beijão? É, bem, o pão, espera da mãozinha de tudo. Tio, fiz tudo lá. Isso é o que é comer o braço, é? Se come o braço quando se leva ao braço. Eu adoro a colusinada de boneta pela sua vez. Mas foi muito divertido. Parabéns. Foi lá em modo a sério para a próxima. E traz um repertório como deve ser para cantar. Porque vale a pena, pá. Consegue a jogar e vê no YouTube. Faz qualquer coisa. Tá bom. Muito obrigado. Tens potencial. Graços. Podes não ser um coiso, mas tens potencial. Obrigada. Obrigadíssimo. Deixa eu ir daqui a cantar esse sinal de jejão. Era só o jejão. Sacana do miúdo.